Os Emirados Árabes Unidos constituem uma nação na Península Arábica, predominantemente situada ao longo do Golfo Pérsico. Este país é formado por uma federação composta por sete Emirados. Abu Dhabi, localizada na ilha, serve como a capital e abriga a mesquita Sheikh Zayed, renomada por seus lustres de cristal e com a capacidade para acomodar 40 mil fiéis. Já Dubai se destaca com a ultramoderna Torre Bush Khalifa, imensos centros comerciais e atração de entretenimento extravagantes. A economia do país é denominada pela indústria e serviços, sendo a base econômica a exportação e comercialização de petróleo e gás natural. Por conta da ausência de solos férteis, a atividade agropecuária é restrita e responde por menos de 1% da economia local, produzindo tâmaras, pepinos, leite e carne de cabra. É neste cenário inóspito que está sendo construída uma ferrovia gigante, a Etihad Rail, que ligará os Emirados Árabes à Arábia Saudita. Isso é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães, e neste vídeo você vai entender sobre a gigante ferrovia que vai até a Arábia Saudita. A Etihad Rail fica nos Emirados Árabes, e terá aproximadamente 1.200 quilômetros de comprimento. Essa grande obra conectará os sete Emirados Árabes e ligará os Emirados Árabes Unidos à Arábia Saudita, via Guaifat, no oeste, até Fugeira, na costa leste do Oceano Índico. Os trens de carga de Etihad Rail atingirão velocidades de até 120 quilômetros por hora, e seus trens de passageiros alcançarão velocidades de até 200 quilômetros por hora. A infraestrutura empregará a bitola padrão em vias duplas, suportará tráfego variado, adotará um sistema de sinalização europeu ETCS nível 2 e terá uma capacidade de carga por eixo de 32,5 toneladas, permitindo o transporte de containers empilhados em dupla. A expectativa é que 16 milhões de passageiros sejam atendidos e 50 milhões de toneladas de carga sejam transportadas. O investimento estimado neste projeto é de 14 bilhões de dólares. Mas como este projeto começou? Os Emirados Árabes Unidos já possuem uma extensa e eficiente rede de transporte rodoviário, interligando os sete Emirados Árabes por meio de rodovias. O novo projeto ferroviário surgiu da necessidade de ter uma alternativa sustentável para o transporte de passageiros e mercadorias nas áreas urbanas e rurais do Emirado. A infraestrutura ferroviária foi a solução escolhida por contribuir significativamente para a redução das emissões provenientes do tráfego rodoviário, e porque poderá ser direcionada para promover o comércio e o desenvolvimento social não apenas no Emirado, mas em todos os países do GCC. Porém, até que se chegasse nesta escolha, muitas reuniões aconteceram. Em 2004, os seis países do Conselho de Cooperação do Golfo encomendaram um estudo de viabilidade relativo a uma rede ferroviária que abrangesse a região. A Etihad Rail foi fundada em junho de 2009, após a aprovação da Lei Federal nº 2. Em junho de 2009, foi estabelecida a Etihad Rail, anteriormente conhecida como Union Rail Company, com a finalidade de desenvolver, construir e operar a infraestrutura ferroviária. Esta entidade é 70% de propriedade do governo de Abu Dhabi e 30% do governo federal dos Emirados Árabes Unidos. Essa infraestrutura ferroviária desempenhará um papel essencial no programa ferroviário do Conselho de Cooperação do Golfo, avaliado em 100 bilhões de dólares. A rede ferroviária do GCC conectará os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Qaiti, Beiri e Oman, com previsão de conclusão em 2024. O desenvolvimento da Etihad Rail está dividido em duas fases. O estágio 1 da Etihad Rail, com 264 quilômetros de comprimento, conecta os campos de gás interiores de Liwa e Chá à cidade portuária de Ruais. Trata-se de um corredor de exportação, principalmente para o transporte de enxofre e granulado. Em julho de 2011, a Etihad Rail aderiu sete locomotivas diesel elétricas, notáveis por sua pintura em tons de vermelho e cinza, inspirados nas cores da bandeira dos Emirados Árabes Unidos. As duas primeiras locomotivas SD70ACS chegaram ao porto de Musafá, em Abu Dhabi, em 2013. Elas foram despachadas para a Mirfa, na região ocidental, onde foram preparadas para o lançamento da Fase 1. Em dezembro de 2015, a Etihad Rail deu início às operações comerciais, ao carregar enxofre e granulado para a Abu Dhabi National Oil Company. Essa carga foi transportada de Charrá e Rabichã para ser exportada pelo porto de Ruais. Em janeiro de 2016, o estágio 1 da ferrovia entrou em operação. Na época, o CEO interino da Etihad Rail, Shadi Malak, afirmou ao International Rail Journal que, abre aspas, A fase 2 começou em 2020 e está atualmente em construção. Ela terá 605 quilômetros de extensão que irá de Guaifat, na fronteira com a Arábia Saudita, até Fugeira, na costa leste dos Emirados Árabes Unidos. A construção da segunda fase está sendo conduzida por meio de uma série de pacotes, seguindo uma série de estratégias que assegura concorrências competitivas por meio do alinhamento geográfico dos principais pacotes civis e da via dentro de cada emirado. O pacote A, com a extensão de 139 quilômetros, estabelece a ligação entre Guaifat e a um estágio 1 e foi concluído em setembro de 2021. O pacote B, com 216 quilômetros de extensão, conecta a tarifa a Saixuei, enquanto o pacote C abrange 94 quilômetros, estabelecendo a ligação entre Jabel Ali e Chajá. O último pacote, o pacote D, que se estende por 145 quilômetros entre Dubai e Chajá, inclui nove túneis, todos concluídos em novembro de 2021. As instalações de carga, operações e manutenção foram agrupadas separadamente para assegurar que as propostas fossem recebidas de empreiteiros adequados, alinhados com seus pacotes específicos. Uma linha direta de 256 quilômetros entre Abu Dhabi e Dubai foi finalizada em março de 2026, representando um investimento de aproximadamente 14 bilhões de dólares. Esse empreendimento incluiu a construção de 29 pontes, 60 travessias e 137 canais de drenagem. Em agosto de 2022, o primeiro lote da nova fronta de locomotivas SD70 destinadas à malha ferroviária foi recebido. Até novembro deste ano de 2023, mais de 70% da construção da segunda fase da rede ferroviária já havia sido concluída. Imagino que você deve estar curioso para saber mais sobre os tipos de trens que este projeto opera. Bom, a H-Hard Rail gerencia uma frota composta por locomotivas de transporte pesado e vagões multifuncionais, incluindo as locomotivas diesel-eletromotoras SD70ACS. As locomotivas SD70 são equipadas com sistema de sinalização nível 2 da European Train Control System. Cada uma tem a capacidade de tracionar 100 vagões ou até 5 mil toneladas. Projetadas para suportar as condições geográficas e climáticas específicas da região do Conselho de Cooperação do Golfo, elas apresentam sistemas avançados de refrigeração. Com 22,63 metros de comprimento, as locomotivas foram construídas com estruturas de aço soldados e pesam 193 toneladas. Os trens de carga pesada transportam uma variedade de mercadorias, incluindo hidrocarbonetos, alumínio, rochas, cimento e ferro. O projeto ferroviário opera diversos tipos de vagões, como vagões funil, vagões planos, vagões porta-contêineres de poço único e vagões porta-contêineres de 5 vagões. Para a linha de passageiros, a Etihad Rail adotará trens push-pom com capacidade para acomodar 400 passageiros por trem. Este sistema é considerado versátil, pois permite que os trens sejam conduzidos de qualquer extremidade, tendo ou não uma locomotiva. No Brasil, as ferrovias correspondem a somente 15% dos meios de transporte, segundo o Ministério da Infraestrutura. Mas, em outubro deste ano de 2023, a Ferrovia Norte-Sul foi concluída. Ela deverá transportar 2,7 milhões de toneladas de carga até 2055, ou seja, aproximadamente 19 vezes menos do que os 50 milhões de toneladas de carga que a Etihad Rail deverá transportar. Já em extensão, a Ferrovia Brasileira sai na frente, tendo 2.257 quilômetros, quase o dobro da Arábia. A frota de trens da Etihad Rail promove benefícios ambientais ao transportar a mesma carga, equivalente a 300 caminhões por composição. Com base nas projeções de volume de tráfego, a rede Etihad Rail tem o potencial de diminuir as emissões de gases de efeito estufa em mais de 2,2 milhões de toneladas anualmente, equivalente a retirar das estradas até 375 mil veículos. Além disso, a Etihad Rail também realiza avaliações de impacto ambiental em todas as fases de desenvolvimento da ferrovia, visando minimizar os efeitos ambientais. A areia, que faz parte do cenário local, é um desafio desde o primeiro dia, e a ferrovia foi projetada para mitigar o seu impacto tanto quanto possível, desde a escolha de uma determinada geometria da pista até o projeto específico da estrutura da pista. Valas e caixas de areia também foram construídas ao longo da ferrovia, e as locomotivas da ferrovia são equipadas com sistemas de filtragem de areia, Os problemas com areia ocorrem pelo menos uma vez por semana, e equipamentos de manutenção de vias são utilizados para limpá-la, da mesma forma que acontece em outros países para limpar a neve. O Etihad Rail DB monitora o movimento das dunas de areia para que elas sejam tratadas antes de chegarem aos trilhos, enquanto estão em andamento testes de métodos alternativos para reduzir o impacto, como o plantio de vegetação nas proximidades da linha. Além disso, os campistas, que nos fins de semana vão para o deserto, têm sido um desafio a mais. Eles nunca viram uma ferrovia antes e não estão conscientes dos perigos potenciais. Por isso, está sendo feito um trabalho de visitar suas casas, fazendas e escolas para alertá-los sobre o perigo de entrar na pista. Mas será que este projeto tem sido rentável até este momento? E o futuro desta ferrovia? O transporte ferroviário não apenas reduz os custos comerciais, mas também aprimora a posição de mercado das indústrias, impulsionando o crescimento e fomentando a diversificação econômica por meio da criação de uma nova infraestrutura de transporte. A Etihad Rail emprega aproximadamente 200 pessoas, isso sem falar nos empregos indiretos fomentados pela melhoria do comércio ao redor da ferrovia. Em conjunto com a iniciativa privada, está sendo construído um complexo de acomodação, incluindo escolas, para funcionários das ferrovias e suas famílias. Isso tornará a ferrovia mais atraente e confortável para aqueles que atualmente viajam de Abu Dhabi para viverem mais perto de seu local de trabalho. Adicionalmente, os benefícios estimados da economia de emissões de gases do efeito estufa, considerando a transferência do transporte de mercadorias e passageiros do rodoviário para o ferroviário, são aproximadamente de 7 bilhões de dólares ao longo dos próximos 50 anos. A Etihad Rail é um projeto ousado, que promete aumentar ainda mais a relevância dos Emirados Árabes no cenário econômico internacional. Além da construção ser um desafio, a manutenção contínua desta moderna obra de engenharia também torna-se essencial para sua durabilidade, já que se trata de local caracterizado por condições adversas. Quando estiver totalmente em operação, a ferrovia certamente será um eficiente meio de transporte, tanto de passageiros quanto de carga. E você, o que achou desse megaprojeto? Deixe sua opinião nos comentários. Também deixe seu like se você gostou desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para sempre acompanhar os nossos conteúdos. E se vai ficar por aqui no YouTube, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.